Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jéssica Borges e eu darei início à minha apresentação, que faz parte do projeto Seminários Individuais, e é intitulada Falar é Fácil. Será mesmo? Questões e curiosidades sobre a diversidade linguística. Só um minutinho, tá passando. Então, a apresentação está dividida em alguns tópicos que vão facilitar a progressão do assunto. O primeiro deles é a definição e a diferenciação entre idioma, língua, dialeto e sotaque. O segundo é o panorama geral da diversidade linguística no mundo. O terceiro, eu vou apresentar alguns fatos e circunstâncias a respeito da extinção linguística e as suas implicações, principalmente na área farmacêutica. E o quarto, são algumas curiosidades gerais e também divertidas sobre o assunto de línguas e idiomas. Então, para começar, vamos conceituar e tentar definir qual é a diferença entre idioma, língua, dialeto e sotaque. Vocês já pensaram para parar sobre isso? Para parar para pensar sobre isso? Então, primeiro a diferença entre língua e idioma. A única regra para definir é que não existem regras. Então, realmente, esse é um critério que acadêmicos, linguistas, sociólogos e antropólogos usam para tentar classificar e ordenar os códigos de comunicação. Mas, mesmo assim, eles geram margem para a interpretação. Então, acaba que esses conceitos, eles não são concretos e sim dinâmicos. Então, eu vou tentar aqui ao máximo trazer não só aspectos linguísticos, mas também históricos, culturais e sociopolíticos para as nossas conceituações. O primeiro termo que a gente vai tentar conceituar é língua. Então, língua é o conjunto das palavras, da sua pronúncia e dos métodos de as combinar que são utilizados e compreendidos por determinada população. Então, nada mais é do que os códigos e regras que os falantes utilizam e entendem, e esses estão impregnados na mente de tal forma que esses se tornam um processo natural de comunicação. Já o idioma é caracterizado por uma língua que é utilizada para identificar uma nação em relação às demais e está intrinsecamente relacionado com a existência de um Estado político. Então, simplificando isso, o idioma nada mais é do que a língua oficial de um Estado, de um país, por exemplo. Por isso, trazendo um exemplo aqui prático, o espanhol é considerado um idioma, língua oficial da Espanha, mas o básico não. E vocês sabem o que é o básico? O básico é uma língua que é falada no país básico, entre outras regiões da Espanha, que fica ali no sudoeste da França. E olha só, não é tão conhecido, justamente porque não é um idioma, e sim uma língua. Ele não tem esse vislumbre mundial como o espanhol tem. Já o português, por sua vez, é tanto uma língua quanto um idioma. Já a distinção entre língua e dialeto fica um pouco mais complicada, porque, ao mesmo tempo, ela leva em consideração o status social e a extensão geográfica. Então, essa conceituação quer dizer que a língua acaba não sendo nada mais do que um dialeto que tem poder. E uma frase que expressa muito bem isso foi falada por Max Enrich, que foi um sociólogo e linguista judeu-russo. E ele comentou que uma língua é um dialeto com exército e marinha. Ou seja, a língua sofre um processo de assimilação cultural. E que, às vezes, quando a gente tenta diferenciar uma língua de um dialeto, a gente não está nem falando mais de determinações linguísticas aqui. Não é nem de regra, mas sim de disputas políticas, de influência e tudo isso que está envolvido. Então, a língua seria um dialeto com prestígio. E, por fim, qual que é a diferença, então, entre dialeto e sotaque? Quando a gente tenta conceituar um pouquinho mais o dialeto, a gente pode trazer que ele é uma variedade regional da língua que é distinguida por características específicas de vocabulário, de gramática e de pronúncia que se diferenciam de uma língua original, vamos dizer assim. Então, alguns exemplos de dialetos no Brasil é o dialeto mineiro, gaúcho, baiano e o carioca. O sotaque é como se ele fizesse parte dessa variedade linguística. Mas ele somente se caracteriza pela variação fonética, ou seja, pela pronúncia, a forma como as pessoas falam. E quem nunca ouviu, por exemplo, mineiro, acaba falando as palavras cortadas, como, por exemplo, mineirinho e quietinho. E aqui eu trouxe uma charge que exemplifica um dialogozinho entre dois mineiros. É uma forma de dialeto. Agora que a gente já tem esses conceitos mais claros em mente, vamos nos aprofundar um pouquinho mais e tentar visualizar a diversidade linguística ao redor de todo mundo. Então, hoje, são 7.139 línguas que estão vivas em uso hoje em dia, no mundo todo. Só que esse número não está espalhado de forma igual. Na verdade, as línguas estão espalhadas pelo mundo de maneira bem desigual. E isso fica mais claro ali no gráfico ao lado, onde a gente pode ver, que somente quatro países detêm 35% de todas as línguas que são faladas no mundo. São eles Papua-Nova-Guiné, a Indonésia, a Nigéria e a Índia. Sendo que Papua-Nova-Guiné é o país com o maior número de línguas e idiomas, que ultrapassa 800 idiomas. Isso, para vocês terem noção, num comparativo, é mais do que o dobro de línguas faladas em toda a Europa. Agora, trazendo um pouco mais sobre a língua com o maior número de falantes, quando a gente fala nisso, nesse termo, né, qual que é a língua mais falada no mundo? Já vem o inglês na nossa cabeça. E errado, não está. Realmente, o inglês é a língua mais falada no mundo e está presente em 146 países. Só que, quando a gente considera o número de falantes nativos que tem como língua nativa aquela a qual é mais falada, na verdade, é o mandarin chinês. Isso se deve, principalmente, à grande população que existe na China. Então, o chinês é um idioma concentrado, enquanto o inglês, por sua vez, está espalhado pelo mundo todo. Sabendo disso, e trazendo um pouco mais sobre esses números que envolvem as línguas e os idiomas falados ao redor do mundo, até parece bastante, né? Mas, quando a gente para para pensar, eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, as línguas, na verdade, elas estão cada vez mais se perdendo. E a gente pode perceber isso quando a gente pergunta, por exemplo, qual é a sua descendência? Todos nós temos uma leve noção de qual a nossa descendência, seja portuguesa, espanhola, indígena, africana, enfim. Mas aí você pergunta, e a língua? Você trouxe consigo a língua da sua descendência? Muitas vezes não, e cada vez menos. Hoje, a gente vive em um momento muito crítico. Aproximadamente 40% de todas as línguas, elas estão ameaçadas de extinção. E muitas vezes, elas têm menos de mil falantes restantes, o que é muito pouco. Como o número, assim, esse número, né? Tanto quanto o número total de línguas que existem no mundo está em constante mudança. Isso porque a gente vai aprendendo mais sobre os idiomas. E, querendo ou não, a língua é fluida, assim como as pessoas, e estão em constante movimento. Mas uma língua, ela é considerada ameaçada de extinção quando os seus usuários começam a ensinar e falar uma língua mais dominante para os seus filhos. Então, nesse caso, eles deixam de lado a língua original e ela acaba se perdendo com o tempo e durante as gerações, né? Pela natureza dessa língua que está entrando em extinção, geralmente é muito difícil se encontrar informações sobre elas. Isso se deve principalmente pela pouca quantidade de falantes ou porque o último falante pode ter falecido e não ter registros públicos, o que acaba sendo muito comum. Para a gente ter uma noção aplicada aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Socioambiental, das mil línguas indígenas que existiam antes das chegadas dos portugueses, apenas 160 línguas indígenas ainda estão vivas. No total de línguas indígenas, 62% estão ameaçadas de extinção. E, ao todo, 99 idiomas estão morrendo, sem contar aqueles que já desapareceram. Sobre isso, dois pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, eles fizeram um estudo e eles alertaram que a extinção das línguas indígenas levará também consigo os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais. Isso pode diminuir, provavelmente vai diminuir as chances de descoberta de futuros medicamentos. Eles fizeram um estudo e avaliaram milhares de espécies de plantas e associaram com dezenas de milhares de suas propriedades medicinais e relacionaram todos esses dados com 236 línguas que estavam presentes em algumas regiões com grande diversidade biocultural, que são elas o noroeste da Amazônia, a Nova Guiné e a América do Norte. E eles chegaram à conclusão de que 75% do uso de plantas medicinais são conhecidos em somente uma língua. E, pasmem, infelizmente, essa única língua é aquela que está mais susceptível e propensa à extinção. Então, nós, como futuros farmacêuticos profissionais da área, nós sabemos quantos medicamentos não são elaborados a partir de plantas medicinais. A gente tem o exemplo desde o ácido acetil salicílico, a aspirina, que tem o princípio ativo do salgueiro, extraído do salgueiro, até, por exemplo, a morfina, que também é obtida a partir da papoula. Então, nós temos noção de quanto isso é importante e eles concluem esse estudo dizendo que a perda das línguas terá maior impacto na extinção do conhecimento medicinal do que a própria perda de biodiversidade. Ou seja, não está faltando planta, não estão se extinguindo as plantas medicinais, mas sim as pessoas que podem e passam conhecimento sobre elas. Diante de tudo isso, e por conta das diversas pressões que as comunidades indígenas estão enfrentando, principalmente agora, em época de pandemia, com a morte de muitas lideranças indígenas pelo COVID, a Unesco lançou a Década Internacional das Línguas Indígenas, que está programada para acontecer do ano de 2022 a 2032. E tem como objetivo preservar, revitalizar e promover as línguas dos povos indígenas a fim de que essa cultura e todo esse saber não se perca. Eu finalizo aqui esse tópico trazendo uma frase do doutor em linguística e semiótica, o Aldo Bizzocchi, que diz que cada língua reflete uma visão particular de mundo de cada cultura. E, portanto, ela deve ser constantemente respeitada e valorizada. Por fim, para finalizar a apresentação, trouxe aqui para vocês algumas curiosidades gerais, interessantes e divertidas sobre as línguas e idiomas ao redor do mundo. Então, a primeira curiosidade é que existem línguas que têm uma grande variedade de sinônimos absurdos. O que, por exemplo, para a gente brasileiro é o gelo, na língua inuit dos esquimós do Alasca existem mais de 10 denominações e isso varia conforme a espessura, a consistência do gelo. A segunda curiosidade é que existe uma língua que contém apenas 12 letras e essa língua é falada numa ilha perto de Papua Nova Guiné e conseguem conviver e dialogar com apenas 12 letras. Aí eu fico pensando como que seriam as palavras cruzadas nesse idioma? Mas tudo bem. A terceira curiosidade é que tanto as onomatopeias quanto as intergenções elas variam de idioma para idioma. Então, quando a gente vai aprender um novo idioma é bem interessante se ligar porque geralmente eles não refletem o mesmo sentido. Aqui no português, por exemplo, a gente fala Cocorricó para o canto do galo, né? E em inglês é Cocodurudu. Então, sempre tem essas variações. Uma curiosidade que eu particularmente achei muito interessante é que muitos especialistas elogiam o design científico do alfabeto coreano em que cada letra simboliza presta atenção a articulação dos órgãos vocais ao pronunciar determinado fonema. Então, aqui eu exemplifiquei para vocês o caractere que está representado ali embaixo. Ele simboliza a letra K que no alfabeto internacional se pronuncia K. Eu não sei nem se vai sair o som mas é K. E o caractere simboliza o levantamento da parte de trás da língua quando a gente faz o som é isso aí, gente. E por fim existem algumas séries alguns seriados como The 100 The Witcher e Game of Thrones que contrataram especialistas para configurar e criar idiomas fictícios que têm as suas próprias regras de linguística para os seriados. E alguns deles inclusive podem ser aprendidos no Duolingo. Por fim eu trago aqui minhas referências então para confeccionar essa apresentação eu utilizei três artigos o primeiro que foi mencionado sobre a extinção de línguas e a consequente aniquilação de saberes sobre plantas medicinais a primeira referência é o artigo original e a segunda é uma reportagem sobre o artigo o segundo e o terceiro perdão o terceiro e o quarto artigo listados eles falam um pouco mais sobre o preconceito entre a diferença o preconceito envolvido na diferenciação de língua e dialeto e também sobre a redução da língua inglesa apenas aos sotaques britânicos e ingleses por exemplo que também está envolvido no mesmo contexto aqui também eu trouxe alguns artigos de algumas empresas como Alphatread Spesnos Languages e a empresa Education First que trazem algumas curiosidades e também diferenças sobre línguas e dialetos e por fim temos também o site Etnolog Languages of the World que é o site que eu utilizei para trazer as referências quanto à diversidade linguística no mundo então eles são um trabalho em referência em enciclopédia que catalogam todas as línguas e dialetos que estão vivas atualmente no mundo e trazem e disponibilizam essas informações então é isso gente thank you gracias merci grazie arigato se vocês tiverem alguma dúvida não deixem de comentar eu também coloquei aqui o meu e-mail no meu Instagram caso vocês preferirem perguntar depois e essa foi a minha apresentação muito obrigada